Olha, o final de semana foi marcado pelo grande número de ocorrência na área do 18º BPM aqui de Presidente Dutra. Na sexta-feira, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio contra uma mulher no povoado Calombi. Ainda na sexta, a polícia recebeu a denúncia de homens suspeitos na região do centro de Presidente Dutra. Ao abordar o veículo, foi encontrado cerca de R$ 72 mil dentro desse carro. Os homens foram encaminhados para a 13ª Delegacia para explicar a origem do dinheiro. O capitão Leandro deu mais detalhes a respeito dessas operações. Sexta-feira, quando um cidadão se jogou até o quartel, informando que o seu ex-cunhado havia invadido a casa de sua irmã e que estaria tentando matá-la. Ele estaria com a espingarda e, inclusive, já havia dado um disparo, intimidando tanto ela quanto os vizinhos. Então, a guarnição da rotenha estava na rua, no centro de Presidente Dutra, e se deslocou rapidamente até o povoado Calombi. Ao chegar, ele não se encontrava mais, mas foram feitas várias diligências e um dos policiais identificou a espingarda jogada em um terreno baldio próximo da casa da vítima. Então, foi pego o material, foi pego a arma de fogo e foram feitas mais diligências, mas não foi possível encontrar. Pela manhã, na sexta-feira, as equipes receberam a denúncia de que havia homens armados próximo ao Banco do Brasil, próximo à área do centro. Indivíduos suspeitos, na verdade. E a guarnição da força tática foi acionada para averiguar direitos nessa situação. Esse veículo, ele saiu do centro e pegou ali a BR em direção à cidade de Dom Pedro. A guarnição da força tática, ela conseguiu acompanhar o veículo, deu ordem de parada. Foi feita a revista pessoal nos três ocupantes do veículo, não foi encontrado nenhum armamento. Aí a equipe passou para a revista veicular. Também não foi encontrado armamento, mas foi encontrado uma grande quantia de dinheiro. Deu contabilizando todo o dinheiro recuperado, deu R$ 72.189. A equipe ficou um pouco espantada com a grande quantidade e perguntou, falou que era do patrão dele. Um dos indivíduos falou que era do patrão dele. Ainda no sábado, a polícia militar abordou um veículo suspeito na altura da cidade de Capinzal do Norte. Ao abordar o veículo e o homem que o conduzia, constatou que a moto era roubada. Esse homem foi encaminhado também para a delegacia. No povoado Santa Rosa, um homem foi preso por cárcere privado. A ocorrência envolveu um grande número de policiais. Depois, esse mesmo homem mantinha como refém a sua esposa. Chegou até a cortar o cabelo dela. Depois que a polícia chegou, os ânimos foram acalmados. Mas ele continuava insistindo e também ameaçava se matar. Após a chegada da cunhada do homem, ele acabou se rendendo para a polícia, mas continuou dando trabalho. Quando chegou dentro da viatura, ele ameaçava mais uma vez se matar. Os ânimos foram acalmados e ele conduzido à delegacia. Já aqui em Presidente Dutra, a guarnição recebeu informação que o homem estava tentando contra a vida do próprio pai. O homem, que não teve sua identidade revelada, sofria de problemas mentais e foi contido pela polícia, que rapidamente acionou as equipes do SAMU, ele foi medicado, mas posteriormente conduzido à delegacia. O capitão Leandro também falou a respeito desses casos. No sábado, na cidade de Caprião do Norte, tivemos duas ocorrências. Uma delas é na BR-135. A viatura estava fazendo rondas quando identificou o motoqueiro, que ao avistar a viatura, tentou fazer dar a volta. No momento em que a viatura conseguiu alcançar e, ao fazer a consulta no veículo, foi constatado que essa moto havia sido roubada na cidade de Santo Doutor Lopes no dia 22 do corrente mês. Então, o indivíduo foi conduzido para a delegacia e a moto também para poder ser, depois, ser ressuscita ao verdadeiro dono. No povoado Santa Rosa, nós tivemos uma ocorrência muito complicada, em que a guarnição de Capinzal, ela atendeu. Era uma ocorrência de cárcere privado, com ameaça de morte contra uma senhora. Seu companheiro já teria agredido, ele estava de posse de dois facões, já teria batido nela com esses facões, inclusive, ameaçado cortar o pescoço dela. A guarnição, ao chegar no local, eles fecharam o portão da casa e disse que de lá só sairia morto. E a guarnição foi praticamente duas horas de negociação e ele estava irredutivo. Colocava, por vezes, colocava o facão em direção ao próprio pescoço, dizendo que ia se matar. E, com aquela conversa toda, tentando acalmá-lo, foi um momento que chegou uma comadre dele, conversou com ele, e ele resolveu entregar os facões. Nesse momento, a guarnição se aproximou para fazer mobilização. Então, teve uma luta corporal, teve uma dificuldade muito grande. Foi necessário o uso de algemas para conter essa injusta agressão contra a guarnição, até que ele foi contido e levado para a delegacia, para a viatura. Na viatura, ele se debatia, dizia que ia atentar contra a vida dos policiais, quando fosse sair, tudo isso foi registrado e colocado no boletim de ocorrência para que isso gere um processo posteriormente. Aqui em Presente Dutra, no mesmo dia, só que à noite, a guarnição de serviço recebeu uma ligação informando que, na rua Pedro Gualté, no bairro Angelim, o cidadão estaria tentando contra a vida do seu próprio pai. A guarnição, pela típica de ocorrência, a guarnição deslocou rapidamente e chegou no local. Foi buscar algumas informações e foi constatado que o indivíduo que estava tentando contra a vida do seu próprio pai era um menor de idade, 16 anos, e que ele sofria por problemas psicológicos. Bom, essas foram as informações aqui direto do 18º BPM e a qualquer momento a gente volta.